Quem conhece o MD Chef? Fala eu aí, chate. MD Chef. Eu? 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 MD Chef? Então, o MD Chef... Tipo assim, ele fala sempre que... Ele sempre fala, tipo assim, que os whisky, de whisky e tal, não sei o que. Fica tranquilo, que o pai chegou. É bom. É nóis. O MD Chef, tipo assim, ele sempre fala sobre whisky e tal, nas músicas dele. Ele sempre pega e tal. E, mano, pasmem. Pasmem vocês. Mas eu estou virando agora um apreciador de whisky. Ah, como assim apreciador de whisky? Não, agora, por exemplo, eu estou conseguindo já entender um pouco se o whisky é bom ou se o whisky é uma merda. Tá? Você vai jogar GTA RP hoje ou essa semana? Hoje não. Hoje não. Aí, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu estou virando um sommelier. Ela, nossa, sério? O que é sommelier? Hoje, senhores, nós iremos reagir a... O MD Chef realmente bebe whisky bom? Será? Hoje nós vamos reagir nisso. Bora. Vai que desperta essa curiosidade em vocês também. O Nunes Lima deu dinheiros BRL e R$2. Salve, Kael Nunes. Salve, Kael. O Paruã, primeira vez aqui na Livre. Grande beijo para você, irmão. Tamo junto demais. Tá forte, hein, Stonks? Os whisky de MD Chef. MD Chef. Pessoal, hoje nós vamos ver os whisky que já apareceram na mão do MD Chef. Nós vamos comentar sobre eles. Comentar. Vocês vão entender se eles realmente são bons de verdade. Se são bons. Obviamente que isso sendo falado por um canal especializado em o mundo whisky, uma pessoa que há 13 anos trabalha com o whisky. Vem comigo. Esse vídeo tá show. 7, 7, 6, por aí. Ó, bem-vindos ao canal T.E.R. e Whisky. O cara é pica. O cara é um monstro. O Vasco deu dinheiros BRL e R$2. Salve, Pablo. 80 mil eu pego uma BMW 320i. Pablo, com o dinheiro do carro do Tiringa, eu compro uma A45. MD Chef já apareceu em vários podcasts. E em vários vídeos por aí, bebendo whisky. Olha o da realismo. Foi um fenômeno no mundo da música. Na terceira pimbada, ela começou a se contorcer. Não, não, não. Um pouquinho mais. Não, para com isso, Red. Para com isso. No mundo do whisky. MD Chef, em diversos momentos, saca da sua sacola uma bela garrafa de whisky. YouTube me recomendou isso ontem e eu ia ver. Então agora você vai ver junto comigo. Fica vendo. Talvez até um swing como esse. Ó, ó, ó. Ou talvez um grand old par. E nossa função hoje é dar uma avaliada do quão bom realmente são esses que o MD Chef tá Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E detalhe, pessoal. Ô, não é para vocês beberem não, viu? O GTA V atrás do cara. Não é para vocês. É verdade, o bagulho do GTA V. Ó, não é para vocês beberem whisky não, viu? Eu estou só falando, mas não é para beber não. Cara, importante. É a visão de uma pessoa que conhece muito de whisky. Esse cara aí é pica. Eu conheço nada de música, mas tem whisky. Eu conheço. Esse cara aí é pica. Automaticamente... É, só dá para ver ali quantos livros ali ele tem de whisky. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uns oito whisky. Eu vou me meter com música, tá, gente? Então, conhece. Uns oito livros que ele lê de whisky. Então, conhece. Inmediatamente, pessoal. Uma visão. Python 16, já pode. Nós vamos ponderar realmente com bons são os whisky que o Chef já levou para a telinha e para a telona para vocês conhecerem. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que se você está querendo comprar os whisky do MD Chef... Esse swing ali, ó. Ei, rapaz. Pera aí, eu vou ter que colocar na outra janela aqui. Se eu colocar, se eu pesquisar, enfim. Aqui, ó. Esse whisky ali que, no caso, o cara está mostrando... Podar, se eu posso. Meu pai é sócio da OLD, pá. Ô, louco! Por favor, para mim, paizão, manda mensagem na DM do Insta. Ó, esse whisky, ele é um Johnny Walker e parece que ele é pica, sabe? Parece que ele é monstro. E você não sabe uma loja confiável? O teu mercado não tem? O teu adega não tem? Fica tranquilo. É caro. Um dos quadros aqui do canal é a dica de compra. E a gente ajuda o pessoal a beber melhor, gastando menos. Gastando menos. E a gente consegue os whisky raros para você. Não, 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 não. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar, vamos parar. Em loja 100% confiável, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Na descrição? Toda vez que eu solto um vídeo novo, eu atualizo uma lista de whisky em promoção. O primeiro comentário na descrição do vídeo. Ele passa credibilidade a esse caralho. Ele vai adorar isso, tá procurando whisky bacana, no preço justo. Nesse cara aí, você pega e fala assim, nossa senhora, ele entende realmente. Ele passa credibilidade, chato? Sim ou não? Tem o primeiro benefício de assistir o canal, tá bom? Fica aí eu aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Nossa função é desmistificar o mundo do whisky. Não, 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 não. Aqui a gente tá realmente avaliando aquilo que o brasileiro tem acesso. Vou me inscrever. Eu vou dar like. A conhecerem um pouco mais o mundo do whisky e procurando junto de vocês alternativas ao whisky que as pessoas talvez acham que são bons, mas efetivamente tem coisa melhor, às vezes até mais barata. Esse canal tem esse objetivo, desmistificar o mundo do whisky, que é o whisky mais complexo do mundo. E é uma cultura semelhante à cultura do vinho. Se vocês acompanham o meu chefe, vocês viram que é culto pra caramba o mundo do whisky. Eu vou ser meu convidado a vir conhecer esse universo de forma mais profunda. Uma pessoa que entende disso há muito tempo. Um fato interessante, gente, eu sou o único brasileiro que foi lá pro Reino Unido, lá pra terra da Escócia, que arrancou a medalha do ouro de um whisky que nós desenvolvemos no Brasil. Aí agora, se você pegar e falar que o cara não é bom, aí agora é sacanagem, né? Quer dizer, isso daí acaba dando algum atestado de qualidade pro canal, tá? Você é meu convidado, mais do que bem-vindo, tá bom? Tá bom. Pessoal, eu vou subindo os whisky aos poucos pra vocês conhecerem um pouquinho mais eles. E vou ordenando eles aqui, afinal de contas, MD Chef já apareceu com muito whisky na internet. O whisky que ele relatou ser raro de conseguir é o Swink. Olha que bonito. O whisky balança, mas não cai. E ele, inclusive, conta a história, né? Que esse whisky foi desenvolvido, essa garrafa foi desenvolvida em homenagem aos navios. Ou que, por causa das ondas, né? Os whisky caíam e isso aqui foi criado, então, o whisky em homenagem, gente. Não é por causa do navio. Em homenagem ao balanço dos navios. O Luizinho do Hello mandou no YouTube. Esse cara não tem cara de ter dado PT em uma lounge. Isso do nome Swink. Isso aqui é um blend. Um blend. E ao ser um blend, isso é muito importante ser explicado pra vocês, meus amigos. Que isso? Blend, em inglês, significa mistura. Isso aqui é uma mistura de whisky. Tá. E um blend, ele é composto em torno de 30% de single malt. O sabor, o DNA, as características de valor do whisky. Oi, depois veio o vídeo de whisky mais caros do mundo do planeta novo. Os outros 70%... É água? São whisky de grãos. Ah. Que basicamente é álcool de cereais, gente. Custa menos de um euro pra indústria escocesa o álcool de cereais. Então esse aí é 30% zika e os outros 70% lá, mais ou menos, é isso? Pra poder fazer a composição do whisky. Entendi. Imediatamente, um blend não é o melhor whisky que tem pra você comprar. Então esse aí não é bom? Então esse whisky aqui, ele já nasce com um problema. O problema é 70% de whisky tranquila só pra dar o limite. E ao lucro da indústria. Meu Deus, Caio. Por isso que quando você compra um single malt, ele não tem só 30% de single malt. Tem tudo. Que isso? Automaticamente tem um whisky mais poderoso, mais punch, mais entrega, mais... Tens, mais sabor, entendeu? Mais ânimo na garrafa. Esses whisky acabam sendo delicadinhos, docinhos e acabam realmente agradando algumas pessoas. Mas quando tu... O paladar da realeza. Você vai ver um single malt, tu vai ver que ele é delicado e com muita entrega de sabores. Aruan manda aquele SLV. Cadê os horríveis? Salve o horário! Vê, você me ajudou quando eu tava com o DIPRI. Fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, vai custar em torno de uns 70 dólares. 70 doleta? Ah, vai dar o mesmo. Que mora nos Estados Unidos, que quer se achar com esse tipo de whisky. Mas se você parar pra pensar, aqui no Brasil é meio salário mínimo. É, que quantos contos, 600 contos. Os carinhas que querem ser elite do whisky, que passeiam com cachorro... O Marcos Vinícius do YouTube mandou, prefiro 51. Um chevetinho agora. Eu prefiro um chevetinho no que nisso aí, ó. Depois que ele pegou e falou que não é bom, aí ele não tem como pegar e falar. O Godoy falou, quem vai se achar com 70 dólares, realmente. Nos custa um terço de um salário normal. Um amigo meu tem 12 anos e fuma na Arquílica. É, no americano já custa 3, 4%. Não é 33, é 3, 4% do salário dele pra comprar uma garrafa dessa. Muito mais acessível, muito mais barato lá pra eles, tá? Entendi. Pessoal, outro whisky que apareceu na mão de M de Chef, vou pegar aqui pra vocês. Quem? Foi o Green Label. Esse whisky é bacana. Esse whisky de Chef tocou o terror. Motivo, gente, tocou o terror. O Green Label, além de ter 15 anos, tem 43% do teor alcoólico. Menos diluído. O whisky só chega a 40% do teor alcoólico, pessoal. Pegando água. Ele sai do barril de 50, 55, 70, 70% do teor alcoólico. Ele chega a 40% aqui na garrafa porque eles colocam água pra deixar o whisky mais macio pro pessoal beber. Então ele é ruim. 50% significa que tem um pouquinho menos de água. Ao ter um pouquinho menos de água, imediatamente ele é mais saboroso. Outro fato importante do Green Label, ele é um blended malt. Ele não é um blend comum como esse cara aqui. Um blended malt significa que ele é um blend, uma mistura de single malts. Aquele carinha que dava 30% sabor e os outros 70% era coisa neutra. Nesse caso, não. É 100% neutra. É pica. Ele é pica. Automaticamente, se vê esse aqui, tal. Não, não, não. Certo. Então, é uma carinha... Vocês gostam, vocês gostam de Green Label aí, chat? Ah, falando unido, pera. Aproveitando. Precisando. Agradar o paladar da realeza. Ai, meu Deus do céu, né? A gente já sabe, né, mano? A gente precisa, né, agradar o paladar da realeza. Então, tá aqui, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos. Qual é o melhor corote? Olha que coisa linda. Continua falando dele, continua falando dele, paisão. Triste e importante. Esse uísque é um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Ai, que coisa linda! Você conta ali na casa dos 260, 270 reais. Coisa linda! Tem que cuidar de achar? Já falei. Olha... Vale tudo, vale tudo! Coisa linda! Próximo uísque que MD Chef trouxe foi Chivas 18 anos. Chivas? Esse teu uísque aqui... Esse é bom! De forma bem ponderada, ele disse que é o uísque mais pra você degustar, não é pra você colocar gelo, não é pra você colocar água... Nada! É o uísque mais interessante. E de fato é, gente. O Chivas 18 anos... Eu falei, eu estou virando um sommelier. Tem que beber o álcool depois do meu, mano. Eu estou virando um sommelier aqui de bebidas, Fih. Vocês não estão entendendo. Foi eleito, inclusive, o melhor blend do uísque do mundo. Aqui tem qualidade, sim. Tem nuances de sherry. Futas vermelhas, futas secas. Vermelho! Por ter 18 anos e por ser um pouco mais bem cuidado, ele é um blend bacana. É um blend com mais punch e entrega, porque tem mais trabalho... Gosto mais do Blue Label, mas lógico, ele é mais caro! Fica mais ou menos na qualidade, é o nível do Green Label. Vejam como bacana é esse cara, que mesmo com três anos a menos... O quê? Como é que é? Ele consegue escorar esse cara, dado é o nível do Green Label. Vejam como bacana é esse cara, que mesmo com três anos a menos... Ó, 15! Ele consegue escorar esse cara aqui... E dá um pau nele? ...100 reais mais barato. Ah, ele dá um pau nele! Mas que coisa linda! Aruam, graças a você, estou indo comprar um deste e já volto. Não, não, não. Não, não, não. O chefe está de parabéns por reconhecer isso. MD, chefe, parabéns! De forma polêmica, MD, chefe, falou que este whisky aqui... Deuers! Deuers! Deuers, 15 anos, era um whisky para... Crianças, não bebam! E de veras, gente. Ele é um blend, tem 15 anos. Percebam que interessante. Nós temos um blend de 15 anos e nós temos um blended malt de 15 anos. É ele. Esse cara tem um monte de desvantagem perto desse. Primeiro, só 40% de teorocólico, mais água, menos sabor. Segundo, um blend comum, significa que só tem 30% de 5 molto, o resto é whisky de grão. E só 5 molto, um blend e 5 molts. Então, cara, não tem que comprar um ou outro. Esse daqui é muito suco. Deuers, 15 anos, custa no Brasil em torno de 170 reais. Se você tiver a rede de atacados, chamado atacadão aí na tua região... Tacadão? ...150, mais barato. Entendi. Pessoal, o whisky para tomar com gatinha, é meio relativo, gente. Porque as mulheres têm gostos bem diferenciados. A minha, por exemplo, só gosta de whisky muito macho, eu acho que é forte demais para isso. O Guaraná? Mas é o whisky com água, com gelo de coco e vai diluir, vai ficar legal. Nós temos whisky de whisky, no canal. Salve, Jade Ael! Crianças não bebam água não potável, proibido fumar proibido para menores de 18 anos. Não, 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 não bebam, não bebam, não bebam. Mas quem que sente isso, gente? Obrigado pelo domínio, gente. Aprofundado, gente. Salve, Ju! Um beijo pra você, minha vida. Beijo pra Jaú! Bebe de testes, derrubo, tudo certo, tá? Mas, tecnicamente falando, ele é whisky, infelizmente, meia boca. E agora eu vou dizer pra vocês... Ih, ele é meia boca! Vocês vão informar com qualidade? Whisky Teachers, 12 anos, dá um pau no Dewar's. Teachers! Vale mais a pena e custa menos de 100 reais em muitos casos. Fica a dica quinta pra vocês, deixando a deixa de MD Chef. Tá bom. O próximo whisky que MD Chef fala pra vocês é Bucanas, 12 anos. Ah, e esse aí eu bebi junto com a Guerreira. Tenho 13 anos e estou indo comprar um... Não, 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 negativo. Esse aí, esse Bucanas eu bebi junto com a Guerreira lá. Pessoal, Bucanas 12 anos, vou colocar aqui do lado. É o whisky... Já tá na metade, né? Virou uma modinha brutal no Brasil. Só que tecnicamente falando, gente... Pessoal, portanto, o que eu vou falar pra vocês... Gente, a gente tá falando aqui de forma técnica. Técnica! Avaliação sensorial de forma técnica, usando técnicas de avaliação, degustação, comparativos, etc. Gosto no whisky, hipnotizando, por favor, OBS, dois pontos, como foi a experiência... Se você é o melhor whisky pra ti, tá tudo certo, cara. Ih, ele vai falar mal do whisky. Ele vai falar mal do whisky, quer ver? Bebe com o Guaraná, se você bebe com o Red Bull, tudo certo. Você comprou e pagou e é teu direito. É teu. Entendeu? Aqui a gente tá falando de forma técnica. Então, por favor, não se ofenda com as informações que eu vou passar sobre o Bucanas. Tá. Informações técnicas, importantes pra você saber. Técnica! E, obviamente, que eu vou te passar alternativa e informações importantes que vai te ajudar... Ih, o cara vai pegar e vai falar mal, hein? Vai dar merda isso aí, hein? O Bucanas 12 anos, ele é um whisky Deluxe. Tá escrito no Bucanas. Deluxe tinha, no passado, um significado que, na teoria, ele deveria ter mais single malt na sua composição. Como eu acabei de explicar, mais single malt é mais qualidade. Foi o que eu tô vendo, não tem. E, de fato, você percebe que ele é um whisky que tem mais punch, tem mais entrega, tem mais potência nas suas novas. Então, mostrando que, realmente, aparentemente, tem mais single malt e sim na sua composição. E é um ponto de vantagem. O grande problema do Bucanas é que... Ah, mais pra noite. Não são, no mundo do whisky, conhecidas como boas nuances. Ele traz um quesinho de bar velho, biblioteca velha, bar sujo, lodo... Ai, 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 o que que tem? Eu frequentava bar sujo. Ixi, Maria! São algumas nuances. Traz caramelo, baunilha, frutado, traz muita coisa. É, e no mundo do whisky, pra vocês terem uma base da Bíblia de Jim Murray... Não, 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 tá errado! Esse cara é conhecido por dar pontuações excepcionais. E o whisky com 82 pontos, no significado da Bíblia, é o whisky de baixíssima qualidade. Pra você ter uma base, se você usar da Bíblia de Jim Murray pra você comprar o whisky, só pode comprar o whisky assim, 90, que é o whisky bom. Abaixo de 90 é tudo mais ou menos. Isso aqui é 82, é muito abaixo. 82? E é 12 anos? O grande especialista mundial do whisky fala que não é whisky legal. E, pessoal... As suas livres fizeram me sair da depressão e agora estou namorando um cara do chato. Obrigado por tudo, boquinha. Que isso? O Luizinho do relo do chat do YouTube. O que ele mais falou mal foi o que ele tomou. Por isso... A gente fez muito fight aqui no canal. É, tá na metade, né, irmão? E aí? O Green Label lá, ele encheu a boca pra falar e o Green Label tá lá, lacradinho. Divertir vendo. Tu gosta? Cara, tá tudo certo. Só uma informação técnica pra você. Tá bom. Recomendo novamente que vocês podem ter o Teachers... Oi. O Teachers... Oi. O Teachers... Seriais que leva bucanas nas costas tranquilamente. Outro whisky que a MD Chef falou muito foi do Old Par 18 anos. Old Par 18 anos... Old Par, quem gosta desse aí é o Tiago. Tiago Reis. Elegi, no ano 2021, uma das maiores decepções que nós tivemos no ano. Ô, louco! W-L-L deu dinheiro... Salve, uau! R$ 7,00 pra você ter uma base. Aruã manda um salve pra São José do Rio Preto... Pra minha cidadinha natal, ô, louco. Um grande beijo pra minha cidade natal. Amo o Rio Preto. Real Preto. R$ 8,00 pra mim, 18 anos. Mas era um whisky muito simples, ok? Usou barris de baixa qualidade. E acompanha... Olhem aqui no canal, tem um vídeo falando sobre a idade. E a 18? Gostando que, de fato, tem valor no mundo isso. Vocês vão curtir demais. Uma aula. Gostando que idade não é tudo. Isso aqui é um bom exemplo que idade não é tudo. O próprio de chefe fala, cara, bebe isso com gelo de cor. Porque é puro, ele é macio. É verdade, é um whisky macio. É um whisky que não tem muita percepção de álcool. Mas ele também não tem muita percepção de muita... É isso! Que aula, meu Deus do céu, William! Que aula! Pois, só tem um defumado meia sola, entendeu? Um amadeirado meia boca e deu pra bola. É um whisky muito simples pelo valor e pela idade. Que aula! E por isso que ele se tornou uma decepção no canal. Pessoal, esses são alguns whisky que MD Chef já trouxe nos podcasts, nos vídeos que ele apareceu. E aqui a gente comentou cada um beijo de forma mais técnica, mais precisa, mais minuciosa. Pra vocês saberem o quão realmente bons são esses whisky que MD Chef já bebeu e a galera já curtiu o lado dele. Entendi! É importante mencionar pra vocês o seguinte, pessoal. O objetivo desse vídeo é ele falar de forma técnica, como avaliador, sobre os whisky. Então, basicamente, ele pegou e falou, ó, de todos esses daí que estão na mesa... Eu também. Basicamente, ele falou que todos desse aí, o bom mesmo é o Green Label e o Shibas. Mas o resto não é. Tô opinião que tem valor. E aqui nesse canal a gente não apaga o comentário de ninguém, gente. Isso é muito importante. Isso aqui não é vídeo de neguinho querendo simplesmente pegar o hype do cara e fazer acontecer. Entendi. É um vídeo informativo pra vocês. Informativo. Se curtiram, dedo no joinha, compartilhe o canal. Leia. O Dekafox, prefiro o Pitú. 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 Vem conversar comigo, me chama no Instagram, que nós vamos trocar uma ideia e eu vou te dar uma lista do whisky top. Nossa, eu vou chamar. A linha de onde comprar os whisky. Eu vou chamar. Se você quiser comprar qualquer um desses whisky, eu vou deixar todos eles pra você comprar na descrição desse vídeo também. Nossa senhora, eu vou chamar esse cara. E muitos outros whisky também. Vou trocar uma ideia com ele. Até melhores. Vou fazer até melhor pra vocês, pessoal. Vou colocar eles no começo do primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E embaixo vou colocar whisky melhores, entendeu? Ó, isso aqui é melhor que fulano. Ô, louco! Cadê isso? Então você talvez dá chance pra whisky diferentes e calibrar ainda mais o que eu falo. Grande abraço. Até a próxima. 14 anos? Não, não, pô. Tá maluco? Que isso, mano? Olha aí como o cara fez uma bíblia aqui, mano. Tá maluco. Tchau. E aí